O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB Exalc Fealc, calculado pela Exalc Júnior Economia para o mês de julho, variou 0,16% após a queda observada no mês anterior. Passando de R$ 408,59 para R$ 409,27. A recuperação no índice neste mês de julho se deve principalmente ao aumento do índice de confiança atual. O índice de confiança atual é a parcela do índice que considera apenas a percepção do varejista em relação às vendas atuais e desconsidera a parte das expectativas para os próximos meses. Então o índice de confiança atual cresceu 37,65% e foi impulsionado principalmente pelas liquidações que foram bem sucedidas neste mês de julho. O índice de confiança no varejo de Piracicaba, em julho, revelou uma melhora atingindo 83,76 pontos. O aumento apresentado foi de 12,92% em relação a junho de 2013. Segundo os comerciantes, esta melhora de situação no mês de julho pode ter sido consequência das liquidações realizadas e da diminuição das manifestações populares. Um dos produtos que apresentou maior queda este mês na cesta básica foi o alho. Isso devido às importações da China, que obteve grande produtividade nessa safra. Assim, com o aumento da oferta, os preços caíram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho